23, nós vamos conversar agora com a Jane Silva. Como a gente sabe, estamos em pleno período de compras escolares, compra de material, preparação para o início do ano letivo. E aí muitas mães têm, eu digo mães porque quase 90%, muito mais que isso até, é um dado aleatório, são as mulheres que compram, que estão à frente da compra do material escolar. E aí tem dificuldades de comprar, é onde entra a Jane, a Jane é personal shopper especializada em material escolar. Jane, o que você faz realmente, como é que surgiu a ideia de auxiliar os pais, as famílias na compra do material? Como é que começou essa história? Bom dia, Sandy. Bom dia, fala um pouquinho mais próximo. Bom dia, Sandy. Em relação ao surgimento disso aí, foi a necessidade que eu vi no dia a dia, os pais sem falta de tempo para estar fazendo essa pesquisa. E eu, como eu tenho, o meu trabalho, ele me permite fazer isso. Eu tenho um horário livre para me estar podendo fazer esse auxílio, o pai que tem esse tempo muito pouco. A minha profissão atualmente é outra, né? Sou cabeleireira, mas dá para me conciliar os dois. E como é que você teve essa ideia? Você viu em algum lugar? Sim, sim. Eu conversei com uma amiga e ela foi e me falou a relação que as pessoas têm a dificuldade, que uma pessoa amiga dela tinha contratado alguém para fazer isso. Então, eu sentia a necessidade. Por que eu não posso fazer isso também, né? Então, surgiu daí e foi uma coisa que, bem recente, a gente começou a divulgar e já teve uma repercussão bem legal. Você viu a oportunidade, né? A oportunidade de eu estar ajudando e, ao mesmo tempo, eu estar adquirindo uma renda extra. Eu falei filme porque tem um filme que eu assisti recentemente, que ela é personal shopper, de presente de Natal. E eu achei uma ideia sensacional, porque muitas vezes pode ser chato comprar muito presente de Natal, as lojas cheias, e aí ela tem essa função. Ela também tem outra profissão, mas tem essa função. E aí você, personal shopper, para material, qual é o seu serviço? Quando alguém te contrata, o que você faz exatamente? A gente trabalha com a cotação, que é a questão da pesquisa. Aí a gente faz a pesquisa em três papelarias diferentes. Levamos essa pesquisa para o pai e ele vai decidir onde é que ele vai fazer a compra. A gente volta lá, realizamos a compra e ele vai só para fazer a questão do pagamento. Se ele fizer através do link ou através do Pix, que é uma das ferramentas que a gente mais está utilizando no momento, eu posso também estar entregando esse material todo em casa e faço também a questão da etiquetação, de botar a capa, platificar, tudo direitinho. Aí cada serviço desse a gente tem um valor X. Aí temos o pacote completo e temos cada serviço. Cotação, valor, a parte de etiquetação, outra, a parte de compra. Aí ele vai decidir o que ele vai fazer. Tá, porque essa parte da... Como é que chama? Ai, gente, você acabou de falar. Etiquetação? Sim, etiquetar e botar a capinha de plástico. Isso é chato. E sem falar que não é todo mundo que sabe fazer, não. Eu me enrolava toda na hora de fazer. Quando não conseguia comprar aquele plástico que já é aderente, tinha que pôr com durex, aí o negócio... Hoje já está mais moderno. Pois é, tem aquele plástico que é bem... Mas assim, já tinha o plástico, mas às vezes você não conseguia encontrar. Eu lembro que era difícil de achar. E uma facilidade, né? Uma facilidade para os pais. E a gente está tendo aí uma procura bem interessante. Quem procura mais? São mais homens ou mais mulheres? Mulheres, né? Isso aí eu acho que ela fica meio mais direcionada para as mães. Entendi. Elas reclamam de quê? Qual é a dificuldade que elas estão encontrando a ponto de ter que contratar você? Questão de filas. A papelaria está lotada, demora duas, três horas na fila. É fila para fazer a separação do material, é fila para fazer o pagamento. Então, tudo isso aí, o que ela mais relata é isso. Ah, para não enfrentar a fila, as mães estão contratando você. E já teve casos, por exemplo, você escolher um caderno e a garota não gostar? Porque tem isso também, né? Tem essa história do caderno da vez, né? Tem que ser o desenhinho, tem que ser... Não, não aconteceu. No momento ainda não aconteceu. Na verdade, é porque também é novo, né? Eu estou praticamente com duas semanas trabalhando, mas está tudo no momento, não teve nenhuma coisa desse tipo. Entendi. Eu posso perguntar quanto você cobra pelo serviço? Sim. A gente faz um pacote completo, que é os três serviços, né? Que é a cotação, a compra. Fala um pouquinho mais próximo, querida. A gente faz o pacote completo, os três serviços, né? Que está custando em torno de 350, para fazer os três serviços. Ah, bem razoável, né? O trabalho que você tem. E a gente faz separado. A mãe, não, Jane, eu vou querer só a compra. A gente cobra 150 por essa compra, né? Separar todo o material e deixa até ela. Se for só a cotação, a gente vai em três papelarias, fazendo essa cotação, a gente cobra 100 reais pelo serviço. Então, compensa mais fazer o pacote, né? Acho que os três serviços. Mas se já receber em casa, sem esse trabalho, é de fato muito, muito bom. É. Então, é um preço bem razoável. Estão perguntando aqui se é só para encapar, se você também faz. Sim, fazemos. Olha aí, a Fernanda Sheila que perguntou. A gente vai ver quantos livros são, quantos cadernos. E cobra por unidade, né? É, fechamos um valor. E fecha o valor. Tem muito material hoje, né? Muito. Se você tem ideia de quantos livros, por exemplo, uma criança que está, vamos supor, no primeiro ano, qual é a quantidade de livros e cadernos que ela precisa ter? Do ensino médio? É, por exemplo. É em torno, a minha, eu vou dar, por exemplo, pela minha, né? Que está no ensino médio. Ela usa em torno de uns 14 livros. Porque hoje a gente trabalha com módulos. As escolas, quase todas, né? É um pacote que é comprado na escola, então vem o pacote inteiro. Então, é nessa faixa de livro, né? 12, 14. E caderno varia, porque tem caderno de matérias. Às vezes pode ser um caderno ou dois de 10 matérias, sim. O que é que eles estão querendo hoje, em termos de caderno de matéria? Qual é o caderno da moda? O caderno da moda é o caderno inteligente, né? Tem os cadernos inteligentes que é, tá, uma febre, né? Os adolescentes... O que é o caderno inteligente? O caderno inteligente é um caderno, tipo, o antigo fichário, que você chamava. Ah. Você compra ele e você pode estar repondo essas páginas, essas folhas, né? Ah, entendi. Compram separado quando acabar. Então, é uma procura muito grande. Nossa, essa é a novidade. Caderno inteligente, esse aí eu não conhecia. Aí você vai substituindo. Ele abre, tipo aquelas páginas? Isso, ele abre, você compra os refis, né? Ó, e aí você pode estar repondo. Ah, esse aí é o caderno inteligente? Caderno inteligente, aí varia do tamanho, né? Cada tamanho é um valor X. Ah, entendi. Tá aí, isso para os adolescentes é só o que está enrolando. E para as crianças? As crianças, mas é os cadernos mesmo pequenos, até porque na lista já vem, né? Definindo lá quantos cadernos são, mas é caderno mesmo pequeno. Aí vai do tema que a criança escolhe aí. Tá certo. Jane, você quer deixar seu telefone? Eu acho que, gente, isso é uma prestação de serviço. Então, quem estiver nos assistindo, quiser anotar aí o telefone da Jane, que é personal shopper material escolar. Já estou aqui dando um tempo para você pegar seu celular e anotar o telefone dela e ligar, entrar em contato caso você precise. Pode falar. É, o meu telefone para contato, você pode estar chamando, é o 869-8841-6485. Às vezes pode demorar a responder um pouquinho, mas a gente responde, todos os clientes. Maravilha, olha, primeiro parabéns pelo empreendedorismo, eu acho muito bacana quando alguém vê, enxerga uma oportunidade e vai em busca. Eu acho que o mundo é dessas pessoas que enxergam oportunidades, né? Que fazem além daquilo que lhe é proposto, não tem aquela frase, só faça o meu. Essas pessoas são quase sempre aquelas que se consideram fracassadas na vida. Você não tem que fazer só o seu, você tem que fazer algo mais sempre. Não pelo outro, pelo patrão não, mas porque você tem essa capacidade de fazer isso. Obrigada, boa sorte para você, sucesso. Obrigada.